Música Representantes do exército visitaram as obras do novo fórum Trabalhista Maximiano Figueiredo em João Pessoa A comitiva do exército formada pelo general Lauro Luiz Pires da Silva Comandante do segundo grupamento de engenharia da Amazônia E coronel Ramalho Júnior Foi recebida pelos diretores do Tribunal Regional do Trabalho Walter Azevedo, diretor do Serviço de Documentação e Arquivo Pelo diretor-geral Alexandre Gundim Pelo diretor da Secretaria Administrativa Anderson Pimentel E pelo coordenador de engenharia e manutenção Roberto Mouzinho O terreno onde será construído o novo fórum trabalhista Foi doado pelo exército brasileiro O general Lauro Luiz Pires da Silva recebeu informações sobre a obra Que vai ter 20 mil metros quadrados com 8 andares E está nesta primeira fase sob responsabilidade da empresa com térmica A obra já está andando e de vento em popo A gente que é de engenharia sabe que as dificuldades, a demora, o projeto e tudo Mas vendo ela já em andamento e bastante adiantado dá uma satisfação muito grande Para nós que fazemos o Tribunal do Trabalho da Paraíba é uma honra muito grande tê-lo aqui Pois foi uma das vigas mestres na doação desse terreno aqui para nós Ele, o general Silvio Luna, o general Albuquerque, comandante do exército na época O general Enzo Então nós ficamos muito honrados em mostrá-lo realmente Que aquilo que foi a confiança do exército brasileiro No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região Mostra a ele o desenvolvimento da obra E realmente o que estamos fazendo de fato Que é exatamente por sermos hoje um grande tribunal Ficamos ainda mais honrados com a visita dele aqui A ver as obras que se iniciaram A ver as obras que se iniciaram